As eleições municipais de 2020 já entraram para a história de Macaé. Nesta edição, o pleito vai ser disputado por 479 candidatos, um aumento em mais de 74% se comparado à eleição de 2016, quando 275 pessoas se registraram. Para a Prefeitura, o Tribunal Superior Eleitoral registrou 11 candidatos este ano contra seis na última eleição. Ou seja, uma alta de 98%. Para o Poder Legislativo, o TSE registrou em 2020 457 candidaturas contra 263 em 2016, um crescimento de 73,76%. Para este consultor eleitoral, esse salto no número de candidatos pode estar relacionado ao fim das coligações partidárias. Aqui se deve esse crescimento, basicamente, pela mudança da legislação eleitoral que estabeleceu, a partir desse ano de 2020 e daqui para frente em todas as eleições para as representações legislativas, câmaras de vereadores, assembleias estaduais e congresso nacional, estabeleceu que não pode mais haver coligação entre partidos. Ou seja, cada partido tem que concorrer com a sua lista própria, sem se aliar a outros para dividir o espaço. Como nós temos 33 partidos habilitados a concorrer às eleições, o crescimento foi absolutamente natural. Segundo o consultor, os partidos menores foram incorporados por legendas maiores em função da cláusula de desempenho, que limita a distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral conforme o tamanho das bancadas no Congresso Nacional. Para Orlando, a intenção é proibir repasses de recursos públicos para siglas menores. No nosso estado, e particularmente na região norte, nós também tivemos esse crescimento. Por exemplo, em Cabo Frio, nós saímos de 356 candidaturas em 2016 para 547 esse ano. E fazendo essa mesma comparação, Búzios de 170 para 243, Campos dos Goitacazes de 609 para 801, Macaé de 275 para 479 e Rio das Ostras, 332 para 386 candidaturas. Ou seja, não vai faltar opção para o eleitor e a eleitora escolher no dia 15 de novembro. Outra particularidade das eleições em Macaé é em relação ao número de candidatos que pretendem a reeleição. Segundo o TSE, este ano apenas cinco nomes vão concorrer novamente a uma das 17 cadeiras da Câmara de Vereadores. Em 2016, foram 15. Em Macaé, o perfil dos candidatos é bem diversificado. A maioria é do sexo masculino, com 68,1% e feminino com 31,9%. Dentre eles, a maior parcela é casada, com 57%. Solteiros somam 31,5%. Divorciados, 8,5%. Viúvos, 1,67%. E separados, com 1,25%. Além disso, a maior faixa etária que vai concorrer ao pleito de 2020 é formada por pessoas que têm entre 40 e 44 anos, com 18%. 45 a 49 anos representam 15,4% dos candidatos. 55 a 59 anos, 15%. E de 35 a 39 anos, 14%. 51,5% dos candidatos são brancos, 26,9% são pardos e 21,71% se declararam negros. Já em relação ao grau de instrução, a maioria dos candidatos têm ensino médio completo e representam 52%, superior completo, 25% e fundamental completo representam 7,1%. Quanto à ocupação de trabalho, segundo o TSE, a maioria ocupa outros cargos, como servidores públicos municipais, empresários, comerciantes e motoristas. E aí E aí E aí